E aí Alexandre, eu tentaria arranjar uma namorada se não fosse cansado Se não fosse cansado, eu acho que ele tentou, eu acho que ele tentou dizer casado Então não tem, não tem erro, hora do terror e eu é time ó, toque aí time E aí Cocuja, não é cansado mesmo, eu tenho preguiça, ah tá, preguiça de namorada, é bem isso mesmo As namoradas que eu tive ficavam tiltadas porque eu gosto de joguinho Sempre, esses Doomfist véi, esses Doomfist véi, Thanos boy é o nome do cara, Thanos boy, é Tanso boy na verdade Era pra ser Thanos, mas faltou letras, sei lá, faltou pedras do infinito, tá ligado? Faltou as gemas do infinito ali, aí virou Tanso boy É, alguém atrás do... ah, tem um gain de tiro Tanso boy Virou Tanso E era pra ser o Thanos O legal é que a ranqueada, ela é muito, ela é muito equilibrada, né Venti Então tem partido que você, é, tá lá morrendo pra conseguir alguma coisa e não dá nada E tem partido que você tipo, joga com um sovaco e ganha Vamos pisar no ponto aqui, eliminar esse macaco O nome do cara é Fox O nome do cara é Fox O nome do cara é Fox É tipo Fox, só que não é criador de conteúdo Fox A Ana tá lá de fora, rilando Eu vou acertar um ejaculado ali na água Desculpa gente, eu não falei ejacular, ejacular é um Pokémon Para de rir É complicado velho, porque quando eu, quando eu, quando eu, quando eu transmito Eu, eu suponho que eu tô transmitindo pra pessoas da minha idade, entendeu? E pessoas da minha idade, eu posso falar ejacular Entendeu? Não, eu ouvi porque tu falou a live inteira e agora tu vai dizer Não, eu não falei, mas depois de falar eu falei Não, eu falei, mas ah, mas todo mundo Porque quando você pega lá com 6 anos de idade um livro de, pra aprender a falar, não é? De, pra que vai falar mesmo, que vai se ensinar Pra aprender a falar? Não, que vai aprender a falar de sexo Aí tem lá, ah, que o homem é ejacula Tem uma palavra lá, ejacula Entendeu? O Torb é um homem, logo Eu uso a Suprema e ele é ejacula, é normal Ryujin no Hanzo Kure O que é isso mesmo? Tranquilidade louca aí Ativando a sequência de aço de destruição Ativado, oi Andro Vai ter que falar gozar Vai ter que falar gozar Eu nunca falo gozar Ah, eu vou gozar Só quando você canta a música Esse Pokémon jorra um jato quente nas pessoas É tipo o Squirtle, mas é tipo o Squirtle Do fogo É Você até aqui, você é Oh, bicho, brincadeira essa torreta Aquela que ficou ali na Ah, brincadeira O Blizzard A Blizzard tá sabotando o Torb e Jordan Claramente Tá de sacanagem comigo Tá de sacanagem É E aí A Widow é Pro Aí sim Ela deu a Void né gente A Widow? E caiu de novo Pois é, ela falou O sistema da Blizzard aí E olha Obrigada Eu comi o Shurranza Na verdade eu matei ele né Antes dele castar Aí eu falei Eu também sou gordo Eu também sou gordo Eu gosto de comer Eu também faço a mesma coisa Tem alguém ali velho Quem tem ali? A Moira ali velho Eu gosto de comer Vou tentar dar dois headshots da Moira Aqui ó É o Buritiço É o Buritiço Ah, pegou lá Ela foi pra dentro Meu Deus Eu sinto meu papo A Moira Está aqui O Buritiço Tá aqui, tá aqui Na aposta da base O Buritiço O Buritiço É o Buritiço É o Buritiço Bivouu Ótimo Estou sendo atacada! Estou sendo atacada! Estou sendo atacada! Nossa! Atirei uma banana ali no melão Segura! Ele é roubado, mas é ilegal. Esse 150% de winrate é a coisa mais retardada que a Blitz já fez depois do Doomfist Nem fui eu que falei Tem umas partidas que se você jogar com os pés você vence, é muito engraçado Só que não O Capiroto O cara castou só em mim esse ult, só no ult Falou ult no Zenyatta, sim, porque você é o fator, né? O Zenyatta é? Eu não sou o Zenyatta É, aí você nunca ouve, porque não sei porque você não está jogando Zenyatta Ele vai querer mais divertir E desde quando o Rank ele é para se divertir? Desde quando o Rank ele é para se divertir? Solado o Ranzo Solado ali o Vendetta Reinaldinho Reinaldinho, olha o Mini Reaper ali Pronto Vem, dá mais, dá mais, dá mais, dá mais E esse game aqui Pronto, dá mais, dá mais Essa refém aí Brigitte até aceita Não, uma vez deixei a live aqui sem fone e minha funcionária evangéria quase morreu com Eu vou gozar no ponto todo, depois fingiu naturalidade para não perder o emprego E no dia que a gente estava fazendo leilão eu falei assim Camila Melga levou o joguinho por 4.500 Aí a mãe da Camila falou assim Nossa Camila Você está gastando 4.500 no joguinho Eu não pensei que você tivesse Nossa Camila, é muito dinheiro Camila Eu já colei ali Eu já colei ali Tem um rock em mim Tem um rock em mim Nossa, o dano disso aqui Do look fodido Estão querendo, estão querendo Buffar ainda o look fodido Eu ligo a ligo, ligo serve os ligo Eu ligo, eu ligo, eu ligo Eu ligo, eu ligo, eu ligo Eu ligo sem medo Eu ligo, eu ligo, eu ligo Se bata lá atrás da liga Camila, estou em chamas A liga, eu ligo, eu ligo Qual a liga? Eu ligo, eu ligo Eu estava ganhando diversas partidas Daí fui jogar uma para subir rank, meu time caiu inteiro platina e o outro caiu mestre. O que aconteceu? Perdi. Não, mas esse é o famoso Blizzard Balance. Blizzard Balance. Oh não! Minha torre de cheia, meu Deus! Aí fui o... Forbjord, não é o que eu sei. Três de acima tudo, porque ela deu a Void, né gente? Lu, 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 lu. Eu acho que vai ter mais uma vitória. Não, mas eu vou. 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 Brrrrra, hum rrrra. Quanto mais broken o Torbi for, melhor. Morri. Eu tô caindo, matando em mim. Ó, a gente só não ganhou até agora porque eu gosto de matar. Falou mesmo. Ó, alguém tem que falar a verdade nesse time. Porque ó, tá todo mundo aí passando a mãozinha na cabeça. E eu não sou desses. Eu não sou desses. Tem que falar mesmo. Tem um adivinho aqui. Repetindo. Caraca, jogaram até a mãe como útil. Ou, é, o Walkbot e o Alexandre, os dois estão também fazendo o Drunk Live junto, né? Que um falou que ao invés de casado era cansado, o outro falou que jogaram útil. Usaram os úteis. O problema é que o homem dá trabalho. O homem dá trabalho assim. O homem, ele cansa. Ele fica ignorante, tá ligado? Ele começa tipo a tacar o foda. E a mulher é mais emotiva, entendeu? A mulher quer conversar. A mulher chora. Ou, das maiores chantagem que tem, é chorar, velho. Meninas, aprendam isso, ó. Às vezes, é sério. É muito foda. Isso aí é tenso. Tipo assim, se você quiser convencer seu namorado de qualquer coisa. Tipo assim, sei lá. Eu quero comer peixe. Ele não quer. Vamos, vamos. Aí, velho. Chora, velho. Chora. Se você chorar, você consegue qualquer coisa, velho. Porque é muito desumano, velho. Ai, que porra. Eu caí. Foi mesmo. Sabe? Porque a gente gosta da pessoa. Não é que a gente odeia a pessoa. Entendeu? Aí a pessoa vai e chora, velho. É mancada. É mancada, queridos. É mancada. Quem ama não chora, queridos. É verdade. É essa. Se você tá chorando, você tá usando cheater do mundo das relações. É verdade. Tô falando... Tô falando... Falo com tranquilidade. Pera. A Diva tá no Discord, né? Sim. A Diva tá no Discord. Ah, é. A Diva é menor de idade também. Ela tem... Você é a nossa queridinha. É como se fosse. Pula. 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 Eu acho que é muito melhor do que mim. Pula. Ah, eu já tinha saído da reta, Blizzard. Olha esse... Esse hit detection ridículo aí. Claramente já tinha saído da reta, ó. Pode pular que eu jogo meu ovo, né? Mas é o que eu posso fazer. Eu falaria pra ela... Comer peixe você quer, né? Mas comer... Ô, louco! O peru. Ô, louco, peru. Não, mas claramente ele falou do peru de Natal. Que é um Chester É um Chester na verdade Que aliás eu nunca pensei, eu nunca soube o que que era O Chester é carne processada Porque é uma bola É uma bola de carne É uma carne processada Sobrando fogo Parei de jogar com isso Não, não, é porque você é ruim Por isso que eu paro de jogar com isso E você é um derrotista também Você é um derrotista, porque O verdadeiro jogador de Jojo Watch jamais desiste Você já viu o Shuri Ford desistindo? Não Já viu, não viu Olha isso ai Orihu Toitaco Tem uma vinda ai Orihu Toitaco, tamo ai junto Vamos ver Orihu Toitaco Ali tem um Junk ali ó Ó o Junk ai D.Va Ó a torretinha ta atirando dentro do ponto A gente já ta bem Colocada Olha o Junk ai Matei um Vem cá Vem cá Preciso de cura Preciso de cura Preciso de cura Boa Uhhhh tem um Hog atrasse Ai 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 Tem um Hog Ele ta dando solo ult ali em Blazart Nossa Rodei aqui com minhas curas Os caras recebem umas curas gotas. Eu tinha sobrecarga. Você pensa que era esse peru que eu estava falando. Ele esclarece. O Alexandre esclarece. Não era mesmo o peru que eu estava falando. Eu tentando aliviar a barra. Vocês já comeram Chester, queridos? Chester não é uma bola de carne que é seca pra caramba. Que o pessoal faz com cravos e abacaxi. Pra ficar mais docinho. Põe um caldo. É uma bola que vende no Natal. Eu nunca vi uma ave que se chamasse Chester. Que fosse redonda igual a essa. Parece uma bola de futebol. O Hog tá de doideiro ali. Então eu... Eu suponho que é carne processada. Tipo uma salsicha. Porém é uma bola de carne. É uma salsicha de Natal. Que é tipo, sei lá. É tipo um mini chicken. Pra você fazer no forno. Que tem um gosto um pouco menos ruim. E aí vocês... Já provou Chester? Ou... Divinha? Já colocou um Chester na boca? Já. Já. Então... E aí é... Eu tenho essa dúvida né. Porque eu sou... Quando a gente bebe um pouquinho. Nós ficamos o que? Questionadores. A gente fica mais cientista. A gente fica mais... É... Acadêmico. Ah não. Brincadeira esse Fosk aí. Brincadeira. Por que a gente tá caindo com esse cara aí? Claramente Smurf. Claramente Smurf. Olha só. O cara é incrível. O cara é muito cabuloso. Ele não olha o chat. Claro que eu tô olhando o chat. Só que claramente ali não tem nenhum comentário irrelevante. A bola é tender. Foi o que eu disse. Chester. Tender. Eu nunca vi uma... Eu nunca vi uma ave que chama tender. Vocês já viram? Vai no galinheiro. Ah não. Que eu tenho... Crio tender. Não tem. Não tem. Eu não sei qual o galinheiro que vocês estão vendo aí. Chester tem. Ah, Chester tem? Chester existe. E tender é um negócio que... O próprio nome já diz que é uma coisa molinha. Vamos pisar no ponto ou não? Acho que eu vou ejacular no ponto todo. Eu tenho nunca fudido. Vamos pisar no ponto. É pisar no ponto. Entendeu? Entendi. Então me falaram claramente ali que não era... Pressione a W time. Pressione a W time. Pressione a W. Pressione a W. Vou arregaçar esse Junkerrot. Vou arregaçar esse Junkerrot. O que é essa Widow? A Widow tá free velho. Eu tô free rapaz. Quando eu fico free... Ela tá no chão. Parado. Tender é presunto. Agora nem vocês não sabem o que vocês estão falando velho. Nem vocês... Oi Tanako. Sua boa noite nunca é relevante. Sua boa noite. Deve curtir o rework do top. Curtir o rework do top. Curtir o rework do top. Vocês todos estão no meu coração. Vocês todos estão no meu coração. Tender é famoso. Seio de mamãe não é... Oi? Isso aí eu nunca... Nunca vi falar. Senão eu compraria até mais. Se tivesse... Se tivesse a ver com peito. Eu claramente. Ah velho. O cara é muito cabuloso velho. Esse Fosk. Fosk. Você é muito cabuloso. Parabéns. O cara é muito bom velho. O cara é muito bom. O cara Widowmaker acabou com o jogo inteiro. O cara é muito bom esse Fosk velho. O cara é muito bom velho. Pensa no cara que é bom. Ele põe a cara... Ele põe a face dele ali. Sem medo de ser ficado. Entendeu? Dá pra gente agressivar também nesse ROG aqui ó. Nesse ROG da direita ó. O nome dele na verdade é ROG da esquerda. Porque ele só fica aqui. É o sobrenome dele. Vem cá ô Ghost pela esquerda aqui ó. Que tem um ROG da esquerda aqui ó. Vamos avançar velho. Tô lá na minha cara. Tô lá na minha cara. Nossa o cara me levou de novo velho. O cara me levou de novo. Esse aí é o gerente do sindicato das ruas. Olha só o ping dele velho. Eu tô... Cala a boca mano. Essa porra de D.Va não vai nela velho. O Fosk tá te disorçando no X1. Só pra perguntar. Ele tá me disorçando. Olha só velho. Caramba. A grupa velho. Se precisar volta pra base. Mas não morre. Eu não venho pra direita. Tá tentando. Olha só. Olha só. Eu vou me esconder debaixo da minha cama. Porque esse cara tá me caçando. Esse cara atravessa. O tio dele atravessa toda a fase. Pra acertar a minha cabeça. E aí Johnny's Player. E aí Johnny's Player. Então. Primeiro me falaram que o Chester não era Chester. Que era Tender. Segundo me falaram que o Tender era Presunto. Terceiro falaram que... Era o seio de Mamãe Noel. É complicado. Mas foi um bom empate. Foi um empate justo. Foi um empate... Da... Da democracia. Eu senti um Q de ironia ali falando do meu Mentor. Mas é... Tamo junto aí. 35% do dano. É... Balanceamento. Capaz de ele pegar até embaixo da cama. É. O Tender, diferente do Chester do Peru, não é uma ave. Nenhum derivado de uma. Na verdade, ele é o pernil defumado do porro. Porco. Ou um tipo de presunto. Caralho, Joca. Mas aquela bola... É uma bola. É tipo uma bola. Né? É uma bola. É um pernil de porco. Então, quando você está comendo a ave de Natal... Na verdade, pode ser porco. E aí, jovenzinhos nerds, fãs de Overwatch. Chegamos até o fim do vídeo. Se você está aqui, você é um dos fortes. Escreve nos comentários aí. Meu Supremo está pronto! Pra eu saber que você é um dos nossos, ok? Deixe a sua dúvida, a sua pergunta. Eu respondo todos os comentários. Grande beijo do Deste. Até a próxima. Não esquece de apertar no like.